Repare do outro lado da rua, próximo a este muro azul. Uma criança de 3 anos está ao lado da tia. Eles caminham pela calçada. Poucos segundos depois, os dois caem numa fossa. Veja mais uma vez. A tampa quebra e a queda é inevitável. A criança agora está bem. O Fernando Henrique, de 3 aninhos, está no colo da mãe ali. Apenas algumas escoriações. Passou por exames, nada de grave foi constatado. A fossa fica aqui no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. Já coberta por entulhos, por terras, até mesmo para evitar novos acidentes. A dona Rosilene caiu junto com o sobrinho. Inclusive está com várias escoriações ainda pelo corpo. E um susto muito grande, né dona Rosilene? Muito grande. Eu pensei que, como diz, morri, né? Porque no hospital os médicos falaram, qual a sua data de nascimento? Eu falei para ele, ele falou, não. Sua data de nascimento agora é 13 de 3 de 2022. Nasceu de novo. Acabou de nascer. E na hora que eu caí, eu caí com ele de um lado. E o menino foi parar do outro. E ele ficou molinho na hora e eu puxei o cabelo dele e gritei muito. No mesmo tempo eu só vi o vulto do pai pulando para tirar. E não tinha como eu sair, porque tinha 3 pedaços de tampa de concreto em cima de mim. E eu só empurrando e pedindo para ele tirar. De cima de mim não tinha como. E o neném quieto, eu puxei ele pelo cabelo, né? E ele gritou e chorou. Aí eu peguei no braço dele aqui e pedi para ele pegar. O pai dele pegou e tirou ele. 3 metros nós caímos. A dona Rosilene mora nesta casa que fica bem ao lado deste outro imóvel, onde fica a fossa. E ela já estava alertando o proprietário. O dono não mora aqui, ele aluga a casa. Mas por telefone a dona Rosilene já fazia vários apelos para que o problema fosse resolvido. Já que a senhora temia a queda da fossa. Temia a queda. Aí eu comuniquei com ele no dia que ele estava reformando a casa. Ele ficou aqui quase uma semana reformando e eu falando da fossa. Aí ele veio, pulou e falou, não, não tem nada não. Eu vou aí e vou resolver isso aí. Ele pulou aqui, sim. Pulou na tampa. Pulou aqui na tampa. Uns dias antes da queda. Dia 16. O Patrick é pai do Fernando Henrique e viu quando tudo aconteceu. Ele estava em cima dessa árvore podando alguns galhos. Alguns galhos. Aí eu vi um momento que ele começou a descer. Eu falei, meu filho morreu. Aí foi o momento que eu pulei, eu falei, não pensei em nada, não pensei nem em mim. Aí eu pulei, eu vi eles todos machucados. Eu falei, nossa, cadê meu filho? No momento ainda eu não tinha vindo meu filho embaixo dos zentúrios. Depois que eu olhei meio de baixo, eu vi ele de baixo. Aí eu comecei a tirar os zentúrios, nem vi se eu estava machucado. Eu tirei os zentúrios e comecei a tirar ele. Aí a primeira pessoa que viu, que foi minha tia. Eu falei, deu ele para minha tia. Aí eu vi logo a Rosilene toda machucada. Aí minha preocupação foi maior, porque ela estava bem machucada. Eu sou diarista, perdi diárias, olha o meu óculos, né? Estou com dor nas vistas, dor na cabeça. Passei por tomografia, três tomografias, crânio, coluna e o tórax, né? Estou toda machucada, cheia de hematoma. Ele falou que não vai fazer nada por mim.